Fala, galera! Aqui é o João com mais uma dica do rádio para te ajudar a interpretar esta radiografia. Veja que quando você olha para esse raio-x, a coisa que eu espero que mais chame a sua atenção é que essa alça intestinal está meio estranha. Ela não está com o padrão normal de alças intestinais, nem de delgado e nem de intestino grosso. Eu vou botar aqui do lado uma radiografia com padrão de alças normal, só para você poder fazer uma comparação. Veja que o intestino grosso tende a ter uma distribuição mais periférica, como a gente pode ver aqui. Então, essa alça que está estranha certamente é uma alça de intestino grosso ou próprio intestino grosso. Veja aqui o seco, colo transverso, flexura splínica, descendente e aqui já chegando para o sigmoide e para o reto. Como, da mesma forma, a gente tem aqui o ascendente, o transverso, o descendente, sigmoide e reto. Então, a diferença entre essas duas radiografias é que, se você reparar bem, nessa radiografia aqui, é como se a gente tivesse pequenas reentrâncias que a gente chama de austrações. Pequenas reentrâncias que a gente chama de austrações, como você pode ver marcado. Enquanto que nessa radiografia que está alterada, há uma perda dessas austrações. Na verdade, se você olhar com atenção, parece até que há um espessamento mesmo da parede dessa alça. E isso acontece porque na inflamação crônica da parede intestinal, existe perda da austração. Um dos sinais mais importantes é a perda dessas austrações, que a gente vai chamar de uma alça em cano de chumbo. Alça em cano de chumbo é quando a inflamação crônica, ou outro fator, como isquemia, leva a uma perda das austrações do cólon e assim, dando esse aspecto como se fosse retificado, lembrando um cano de chumbo mesmo. Eu coloco aqui do lado para você, marcado a alteração dessa radiografia. Se você vir isso, uma das principais e provavelmente a principal hipótese que deve vir à sua cabeça é doença inflamatória intestinal, especificamente a retocolite ulcerativa. Porque a retocolite ulcerativa tem um acometimento contínuo, um acometimento linear, diferente da doença de Crohn, que tem um acometimento mais espaçado. É isso aí, valeu e até a próxima!